O PET, Programa de Educação Tutorial do Curso de Engenharia Civil da UFPR, completou 40 anos nesta semana. A data foi lembrada em uma cerimônia na qual participaram coordenadores, a direção do setor de tecnologia, a pró-reitoria de graduação e o reitor da universidade. O fato do PET da engenharia civil estar completando esses 40 anos mostra o pioneirismo que a nossa universidade teve, inclusive dentro das engenharias. E eu acho que esses 40 anos de trabalho foram super frutíferos e importantes. Vários professores aqui, com quem acabei de encontrar, dizendo que fizeram parte desse PET, de modo que fica demonstrado. É uma trajetória de formação de excelência e esperamos por mais 40 anos de tanta qualidade quanto foram esses últimos 40. Nós estamos muito contentes, é uma trajetória de vida, com foco no ensino, pesquisa e extensão e agora muito mais na extensão, com todo esse enfoque que nós estamos tendo na extensão, na graduação. Então, estamos muito felizes em estarmos todos aqui reunidos. Eu estou aqui há oito meses como tutora do PET. Eu tenho muito a agradecer a todos os outros tutores que aqui estiveram e que fizeram com que esse momento se realizasse e completasse os 40 anos. O grupo PET Civil é um dos mais antigos do Brasil e tem uma trajetória importante na construção do ambiente acadêmico do curso, tendo contribuído ao longo dos anos com a formação de estudantes, professores e pesquisadores na área. Então, ele foi o precursor. Logo depois do PET de Engenharia Civil vieram outros PETs, o PET de Engenharia Química, o PET de Engenharia Elétrica e assim por diante. Vários PETs. Eu, inclusive, fui tutor do PET de Engenharia Química entre 93 e 95. E como é importante esse tipo de atividade, de auxílio aos estudantes, de desenvolvimento de pesquisa, de atividades de extensão, que esses PETs do setor de tecnologia, os PETs da universidade, desenvolvem ao longo dos anos, desse período que os alunos ficam. Na prática, eu acho que é uma coisa muito única o PET, porque é uma formação horizontal. Então, a gente não tem cargos, por exemplo, uma pessoa mais importante que a outra, tem um cargo um pouco mais acima, todo mundo está horizontal. Então, todo mundo tem a mesma opinião, o mesmo peso, sabe? A gente tem, assim, as divisões de, no caso, coordenadorias e departamentos que fazem diferentes atividades, mas é isso, basicamente, sabe? E é muito legal, porque todo mundo é muito amigo, sempre é um grupo muito unido. O grupo também exibiu, durante a cerimônia, trechos do audiovisual Civil nas Telas, produzido no ano passado pelos estudantes. A produção, que contou com o apoio da UFPR TV, fala a respeito de métodos construtivos que fazem parte da profissão da engenharia civil. O material está disponível no canal do grupo no YouTube. A cerimônia também marcou o início de uma semana de programação especial dedicada ao exercício da profissão e da pesquisa na área da engenharia civil, com palestras de especialistas e professores sobre temas como a inspeção de estrutura com drones e a escrita acadêmica. As palestras acontecem no auditório do SESEC, que fica no Centro Politécnico. Para mais informações, acesse a página do PET Civil no Instagram.